A mais perigosa corrida, segunda parte. A mais perigosa corrida do mundo. A traiçoeira equipe acrobática de carros formada por sete pilotos ousados com carros equipados com asas engenhosas é a favorita. Seu lema é ganhar o troféu custo que custar. Agora que o papai reprojetou o MET-5 para que tivesse pequenas asas embaixo, posso ter chance de derrotar a equipe acrobática de carros. Mas coitado do papai, todo esse trabalho foi demais para ele. Fico feliz que Trixie o tenha levado para o hospital. Espero que ele fique bom. Agora estamos indo para as montanhas mais altas. Até aqui tudo bem, mas será realmente perigoso mais adiante. Já enfrentei os mais duros adversários. A equipe acrobática de carros pode fazer tudo com suas máquinas. Todos nós vimos como eles voaram sobre o abismo profundo com o rio 300 metros abaixo. Nenhum deles bateu. Será que eu vou conseguir? Aqui está. MET-5 pilotado por Speed Racer, hein? Você está em nono. É melhor andar logo, hein? Eu vou tentar. Vai encontrar tempo ruim adiante. Tome cuidado. Obrigado pelo aviso. Pode ir. Tem alguma coisa errada com os freios. Pensei que tinha ajustado corretamente, mas Spark é um especialista nessa área. Se ao menos estivesse lá para isso, não devia ter discutido com ele. Não deve entrar nessa corrida. Spark, eu tenho que derrotar a equipe acrobática de carros. Até tentar é perigoso demais. Por que diz isso? Eles são os melhores pilotos que eu já vi. Eu sei que são e é por isso que quero tentar derrotá-los. Tenho que provar que eu sou o melhor. Tenho que aceitar o desafio deles ou parar de correr. E eu vou correr, não importa o que diga. Speed! Eles são trapaceiros e usarão truques para vencer. Acha que eu tenho medo? É isso que você pensa de mim? Eu não quero você por perto, se não estiver comigo 100%. Ele só estava tentando pensar no que é melhor para você, Speed. Queria que Spark não tivesse ido embora. E eu espero que o Speed esteja bem. Eu sei que os freios do Match 5 não vão aguentar. Precisam ser trocados antes da segunda hora da corrida. É importante. Se não tivesse discutido com ele, teria consertado os freios. Agora vai ter que consertar de qualquer jeito, ouviu? Eu espero que Spark alcance o Speed com os freios novos. Eu também, Tricks. Eu fui o culpado de Speed ter entrado na corrida com os freios falhando. Minha culpa, minha culpa. Querido, não pode se emocionar. Vou tentar alcançar o Speed de helicóptero. Eu tenho que vê-lo. O helicóptero pode bater. Eles esperam tempestade por lá. Talvez eu chegue antes da tempestade. Tricks! Gorducho, Spark e Zequinha estão lá embaixo. Eu tinha medo que algo saísse errado. Eu acho melhor apanhá-los. É a Tricks lá em cima. Segure. Vem, Gorducho. Sou grande, não preciso de ajuda de garota. Segure logo, Gorducho. Temos que ajudar o Speed, temos pouco tempo. Vem, Gorducho. Vai você. Como quiser. Espera por mim. Ai, ai, eu, ai, ui, ui, ai. Eu não tenho ideia, socorro. O Corredor X. Speed não sabe que é seu irmão mais velho desaparecido. É a minha chance de avançar. Agora, mas o que o Speed está fazendo? Estamos sobre o gelo agora e ele pode derrapar feio. Temos uma surpresinha para o Speed. E aí, o Carro X. Eu não tenho Européеди. E aí? Cosma! E aí? Ah! 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 O freio não funciona mais. Vou ter que usar o freio de emergência. Há dois... Onde está ele? Onde está ele? Aqui, Speed. Eu saí do Chester no Abismo School. Meus freios falharam. Nenhum sinal verde. Olha lá, meu tio! Speed! Pule, Speed! Deixa o Max 5 sozinho! Não posso! Pule, Speed! Pronto! Vou tentar segurar o carro. Pule! 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 Devagar! Pule! Você está bem? Me puxe! Essa foi por pouco mesmo. Spark, sinto muito pelo que eu disse. Eu que sinto. Não devia ter te deixado quando precisava de mim. Vamos esquecer isso. Não esqueça que tem que consertar os freios, Spark. Eu ajudo você. Pode ficar paradinho. Consertar o Max 5 é meu trabalho. Ele está certo. É melhor usar esse tempo para descansar. Você ainda tem muita corrida pela frente. Trate de ir para lá e sentar. Eu vou ficar bem. Faça o que eu disse. Não dá para forçar ele a fazer o que não quer. Só trica se consegue fazer isso. Eu não quero que não dê meu luxo para ele. Vamos, Zequinha. Os outros pilotos estão descansando. Então por que você não come um pouco, Speed? Devolva já. É o meu almoço, Speed. Mas pode ficar com ele. Toma. Está mentindo, gorducho. Já comeu o seu. Agora saia. Alguém aí pode trazer graxa? Está aqui. Isso é óleo. Eu pedi graxa. É isso que quer? É sim, Trix. Muito obrigado. Os mercânicos podem estragar o carro. Eu vou ajudá-lo. Gorducho, saia daqui. Você acha que pode fazer isso comigo, é? Não pode, não. Eu vou te dar um soco, hein? Speed! Ninguém diz que estou atrapalhando. Gorducho, acho bom parar. Por que vocês estão assim? Fala! Speed, me ponha no chão. O que está fazendo? Tem que descansar. Está vendo? É você que está atrapalhando. Não sou eu, não. Você é o próximo. Me bota no chão, me bota no chão. Anda! Fique aí. Bem feito. Pronto. Os freios estão em perfeitas condições. E você, Speed? Não descansou nada. Está agitado desde que chegamos. Speed, você deve estar muito cansado. É, o trabalho acabou. Vamos deixar o passado para trás e mesmo que a gente brigue, vamos ser sempre amigos. É claro. E não devemos discutir por você correr com o Match 5. E não iremos. Significa muito para nós o Match 5. Nossa vida está presa a este carro. Desculpe ter sido um menino ruim. Gorducho, você deveria estar descansando. Por que não está? Você pode ficar com meu amigo. Mas este aqui não é o seu amuleto de boa sorte? Aham. Mas quero que fique com ele. Basta fazer um pedido e ele pode se realizar. Pensa para vencer a corrida. Ok. Queria vencer. Agora talvez você vença. Eu dormi muito. Eu preciso voltar para a corrida. A tempestade. Eu já vou, Spark. Diga adeus a todos. Tenha cuidado. E boa sorte. O que é? Snake, por que a pista está bloqueada? Eu sabia que não ia conseguir. Veja. Por causa da chuva forte, trechos da pista ficaram destruídos. Vai ser difícil. Podemos pegar outro caminho. Não há outro caminho. E quando tentarmos passar, provocaremos mais deslizamentos. Além de nossos pneus não aguentarem este solo encharcado. Nós decidimos sortear quem irá primeiro. Ficará mais perigoso para cada carro seguinte. É justo. Todos que quiserem sortear para ir primeiro, um passo à frente. O que foi que deu em vocês? São pilotos de corrida ou covardes? Muito bem. Agora vamos. Que tal você, Speed? Eu tiro. Ótimo. Vamos até aqui, enfim. Agora saberemos quem são os corajosos e quais são os covardes. Esperem. Hein? É o corredor X. Eu estou começando a corrida e quero me juntar ao sorteio para ver quem será o primeiro piloto. Fique à vontade, mas não fará qualquer diferença porque eu vou ser o único a conseguir passar. Que bom que está a salvo, Speed. Mas você só tem uma vida. Por isso, tenha cuidado. Agora vamos acabar com isso. Vamos sortear. Tenho seis fósforos. Cada um deles tem marcas. Uma marca significa que o piloto irá primeiro. As outras posições serão de acordo com as marcas dos fósforos. Muito bem. Sorteie. Eu vou tentar. Dê uma marca só. Significa que irei primeiro. Elei primeiro. Yahoo! Agora você, Tiger. Eu? Claro. Eu vou em terceiro. Próximo. Duas marcas. Vou em segundo. Outro. Seis marcas. Tirei a última posição. Sua vez, Corredor X. Eu serei o quinto. Tudo resolvido. Não está? Tirei a quarta posição. Não foi? Ligue os motores. Ligue os motores. Muito bem, Tiger. É a sua vez de passar agora. Tá bom, eu. Corra pela equipe acrobática de carros. Eu vou logo atrás de você, Tiger. Os pilotos da sua equipe deveriam fazer melhor do que isso, Snake. E fazem. Eu vou lhe mostrar. Veja só. Eu vou dar um salto de segurança e provar a você que fabuloso piloto eu sou. Por favor. Por favor. AZONO AZONO A ZONO Eu tenho que aceitar o desafio. Se for esperto, desistirá da corrida. Mas se não for, boa sorte, espírito. É a minha vez. Não vá, garoto. Não é vergonha se soltar agora. Isso mesmo, Speed. Você vai apenas se atirar naquele abismo circular agora. Como piloto profissional, eu tenho que aceitar o desafio. É a pior tempestade que eu já vi. É uma nevasca. De acordo com o boletim, não há muita informação disponível por causa da tempestade. Mas, segundo consta, mais de uma dezena de carros, incluindo membros da equipe acrobática e o Match 5, ficaram bloqueados perto da passagem do abismo em ônibus. O comitê da corrida está pensando em mudar o percurso para uma área menos perigosa antes que os carros e pilotos fiquem completamente destruídos. Espero que Speed esteja bem. Tomara que não tente prosseguir. Não estou preocupado. Ele levou meu amuleto da sorte com ele. Vai dar tanta sorte para ele quanto deu para mim, não é mesmo, Zequinha? Por favor. Ele vai ficar bem. Ele vai dar muita sorte. Sim, eu vou precisar. Será que o gelo e o percurso traiçoeiro da montanha são perigosos demais para Speed? Será que o Match 5 vai se juntar aos outros carros destruídos no fundo do abismo? Será esta a última corrida de Speed? Não percam o próximo episódio de Speed Racer.